Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir, 25 dados curiosos muito interessantes. Isso que você vê é um mini tsunami. Aconteceu no parque aquático Yolong Shujun, na China. Esse tipo de parque é muito comum nesse país, onde competem para ver qual deles consegue produzir as maiores ondas. Nessa ocasião específica, a máquina de produzir ondas estava mal calibrada. Gerando esse pequeno tsunami e assustando alguns banhistas. Você sabia que existe campeonato mundial de arremesso de celular? O objetivo é lançar um celular o mais longe possível, usando apenas sua própria força. Foi jogado pela primeira vez em 2000, na Finlândia. Desde então, ganhou tanta popularidade que eventos como esse começaram a acontecer em todo o mundo. Os cães também podem ter vitíligo, e costumam afetar principalmente nas áreas da boca e nariz. Mas, tranquilo, isso não põe em risco a saúde do cão. Continuam fofos e adoráveis como sempre. Este é o menor carro já fabricado. É um Pio P50. Um micro carro produzido entre 1962 e 1965. Não possui marcha ré. Portanto, a única maneira do carro andar para trás é sendo arrastado por uma alça que ele possui na traseira. Apesar do seu pequeno tamanho, foi aprovado para a circulação pública. Originalmente, o preço dele seria mais ou menos uns 260 dólares. Mas, como em princípio apenas 50 desses carros foram produzidos, então ele atingiu preços que beirava a 190 mil dólares. Hoje em dia, você pode encomendá-lo online a um preço de 10 mil dólares. São vendidos cerca de 15 peças por ano. Este homem detém um recorde de mais Big Macs comidos por uma pessoa no menor tempo possível. Seu nome é Joey Chestnut e ele comeu 32 Big Macs em apenas 38 minutos e 15 segundos. Um total de 6,8 quilos de hambúrguer. Nossa! Ele já era famoso por essas façanhas gastronômicas. E também obtém o título de maior comedor de cachorro quente. Esta é a maior abóbora já acolhida, pesando 1.190,49 quilos. Foi cultivada pelo belga Mathias Willemins em 2016. O título de maior de todas tende a mudar de mãos com frequência. Mas, por enquanto, Mathias continua invicto. Este homem é um modelo de mão. Seu nome é Ray Mattmore. Como sua cor de pele é ambígua, com um pouco de Photoshop, ele pode mudar o tom para quase qualquer cor de pele. Além disso, suas mãos são do tamanho perfeito para segurar smartphones. Ray faz questão de cuidar bem das mãos. Massageia e as hidrata mais de 30 vezes por dia. Vai a manicure duas vezes por semana e aplica esmalte diariamente nas unhas. Você já ouviu falar dessa carreira? Você sabia que Atividade Paranormal foi o filme mais lucrativo da história? Com um orçamento de apenas 15 mil dólares, arrecadou quase 12 mil vezes mais. Cerca de 193 milhões de dólares. Parte do sucesso se deve ao fato de que no começo muitas pessoas acreditaram que as cenas eram verdadeiras. Que tratava de gravações reais de um casal que vivenciou seriamente a trama do filme. Você sabia que os caracóis têm mais de 25 mil dentes? Hoje não. Possivelmente você nunca teria imaginado. Mas os caracóis têm um órgão que é muito parecido com os dentes humanos. E desempenha a mesma função. Mastigar os alimentos antes de engolir. É chamado de rádula. Dependendo da espécie de caracol, pode ter 25 mil agrupados por fileiras. Conheça a aterrorizante Vespa Esmeralda. É um dos predadores mais horripilantes que existe. Embora tenha um quarto do tamanho e peso de uma barata, é capaz de injetar-lhe um veneno na hemolinfa. Algo parecido com o sangue do inseto que causa paralisia. A barata permanece numa espécie de estado vegetativo. Andando devagar e sem controle do próprio corpo. A Vespa leva a barata ao seu ninho para botar um ovo dentro dela. De dentro do ovo sai uma larva que para se desenvolver se alimenta dos órgãos internos da barata. Que nojo. Você sabia que na Ásia não é comum o uso de desodorantes? Isso porque grande parte da sua população não precisa deles. Na realidade, o nosso suor não tem odor. Mas, quando combinado com as bactérias da nossa pele, gera uma série de substâncias voláteis e mal cheirosas. Grande parte da população asiática produz muito pouco dessas substâncias. É por isso que seu suor não cheira mal ou cheira bem menos. Ocorre que também na Ásia, em geral, o suor é um símbolo de esforço. E para eles não é motivo de esconder. Observe este pequeno esquilo. Você não deve machucá-lo. Especialmente se você estiver na Alemanha. As multas são altíssimas para quem maltrata ou perturba esses animaizinhos. Além de correr um grande risco de ir para a cadeia. Há menos, claro, que você prove que o prejudicou acidentalmente. Nesse caso, pagaria apenas uma multa de até 60 mil dólares. A lei também protege outras espécies, como vespas. Se houver um ninho deles na sua casa, você deve chamar as autoridades e não removê-los por conta própria. Caso contrário, receberá uma multa semelhante ao anterior. Outro animal protegido é o coelho de estimação. Você não pode esquecer de alimentá-lo nem por um dia. Caso contrário, deve ser punido com uma multa e o confisco do animal. Este é o besouro rinoceronte. Ele pode levantar 850 vezes seu próprio peso. É o animal mais forte do planeta em relação ao seu peso. Para que você possa ter uma ideia, é como se um humano médio pudesse levantar um caminhão de carga sem fazer o mínimo de esforço. Este besouro tem um ou mais chifres na cabeça e são mais desenvolvidos nos machos. Para usá-los em suas lutas para conseguir uma companheira. Você sabia que em Singapura é ilegal importar ou vender goma de mascar? As autoridades obrigam os turistas a declarar a quantidade de goma que carregam e podem confiscá-las se forem consideradas excessivas. A proibição de sua importação está em vigor desde 1992 e é devido ao comportamento de vândalos que grudavam chicletes em portas e paredes. O que prejudica o funcionamento dos trens do metrô e elevadores. No entanto, desde 2004 há uma exceção para as pastilhas dentais terapêuticas e de nicotina, que podem ser compradas de um médico ou farmacêutico registrado. Você já ouviu falar do Splash? O peixinho dourado mais longevo do mundo viveu 43 anos. Seus donos disseram que não fizeram nada de especial para prolongar sua vida. Eles apenas mantiveram seu tanque limpo e de vez em quando o colocava para tomar sol. Na verdade, existe outro exemplar desta mesma espécie que, segundo seus donos, viveu até 45 anos. Em Júpiter, é extremamente comum ocorrer um eclipse solar total. É porque este planeta tem 79 luas que orbitam no mesmo plano que o Sol. A NASA conseguiu capturar em imagens a sombra de suas muitas luas. Um círculo quase perfeito nesse gigantesco planeta. Já a carta da ICAST modificou este Hot Rod da Hot Wheels para se tornar um veículo do universo Mad Max. Praticamente destruiu o brinquedo e remontou. Acrescentou suspensão, pneus novos e muitos outros detalhes tornando o veículo super realista. Vejam o antes e o depois. Se você é um daqueles que se desespera quando sua parceira demora muito para se arrumar, agradeça por não ter vivido em 1800. Essas eram todas as camadas que as mulheres usavam debaixo do vestido. Se um dia você quiser impressionar alguém numa festa, ofereça um Shot Medusa. Você só precisa de creme de cacau, creme landês e algumas gotas de grenadine. Agora você sabe por que eles chamam de medusa. Conheça agora os efemerópteros. Seus estágios iniciais podem durar anos. São chamados de ninfas aquáticas. Depois passam por uma fase exclusiva desses insetos, que não dura mais de 24 horas. E é um período em que eles se tornam terrestres e capazes de voar. Finalmente em sua fase adulta, eles são chamados de imagos. E nesta fase da vida, eles morrem com muita facilidade. Geralmente a maioria vive apenas alguns dias, por causa dos inúmeros predadores. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito. E avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma